Um motorista de aplicativo em Sorocaba esbanja a gentileza com os passageiros. Ele mesmo produz e entrega bilhetinhos com frases de inspiração durante as viagens. A reportagem é de Daniele Gonzalez. Pedir um transporte por aplicativo é algo muito comum na vida das pessoas, seja para ir trabalhar, estudar ou então passear. E tem um motorista aqui de Sorocaba que durante as corridas faz algo bem especial. Boa tarde, senhor Gilberto. Sim, você é Daniele? Isso mesmo. E você aceitaria um cartão? Claro, eu aceito sim. Nunca desista do que você acredita. Quem embarca com o Gilberto é sempre tratado assim. Há cinco anos ele trabalha com transporte por aplicativo. E durante esse tempo foram vários recados. Nos últimos dois anos ele entregou mais de mil cartões com mensagens especiais. E ele também tem essas balinhas. Isso está fazendo um sucesso com os passageiros. Nas redes sociais, algumas pessoas fizeram questão de registrar as frases. E tudo isso é feito em casa. Ele até fez um curso de caligrafia. Os cartões são feitos com essa caneta-bico de pena, que é especial e permite uma escrita diferente. O motorista concilia a rotina corrida do trânsito com a calmaria dos textos. Geralmente eu trabalho meio período. Aí eu começo a fazer os cartões na parte da tarde. Faço entre 10, 15. Eu consumo o médio do dia. Porque eu não só entrego para as pessoas do aplicativo. Quando eu vou no posto de gasolina, no supermercado, nas lojas, que eu às vezes passo. Eu sempre falo assim para os passageiros. Um simples papel, poucas palavras, mas grandes resultados. E todas as frases são tiradas dos livros. Na verdade, foi o hábito da leitura que inspirou a criação desses cartões. Gilberto não planeja se tornar escritor, mas tem um desejo bem especial. Adotei a caligrafia mais como um hobby. Um passatempo bem útil, né? No caso, porque eu leio bastante. E tenho procurado fazer o meu futuro, uma profissão assim, de psicanalista. Ou seja, estudar a mente humana para poder ajudar cada vez mais as pessoas. E ele preparou até um cartão especial para a TV Sorocaba SBT. Aí, você determina o seu futuro. É isso mesmo, Gilberto. Parabéns. Que reportagem é legal. Parabéns pela iniciativa. Faça algo diferente. Principalmente, se vai deixar alguém mais feliz. Alguém mais motivado. Com certeza, você irá estar trabalhando para um futuro bem melhor para as pessoas. Tá bom?